Reguas É o comando feio Feliz dia dos trabalhadores Um povo unido, construímos um mundo melhor Em primeiro adquirimos o conhecimento Segundo trabalhamos de coragem, disciplina e dedicação Parabéns pra todo, nosso trabalho tem valor Polícia contra crime, enfermeiro salva a vida Acima de médico só pode ser Deus Começo com o professor que enfrenta analfabetismo Expandir o conhecimento com amor Doutor, seu trabalho tem valor Ambulante, trabalhador, doméstico Trabalhar não é só no governo Vocês merecem respeito Jornalistas que escrevam a notícia Seu trabalho merece o respeito Feliz dia dos trabalhadores Faça frio ou calor Agricultor na machamba Professor na escola Enfermeiro no hospital Vos trabalham tem respeito Parabéns a todos que acordam e lutam Parabéns a todos que lutam com a vida Parabéns, professor Parabéns, agricultor Parabéns a todos que lutam com a vida Parabéns Feliz dia dos trabalhadores Somos guerreiros da felicidade da nossa família Trabalhamos sempre para o país melhor Nas fronteiras tropas enfrentam desafio Vocês merecem respeito Feliz dia dos trabalhadores Cada um na sua área Cada um na sua área Outros são pintores Alguns são pedreiros Outros são carapinteiros Eletricistas e camponeses Desejo bom trabalho Juntos crescemos As características do nosso trabalhador Não é somente a higiene É dedicação e qualificação Ser disciplinado mais competente Profissionalmente e tecnicamente Juntos construímos um país melhor Feliz dia dos trabalhadores O condutor que não respeita os sinais de trânsito Esse não é trabalhador É um criminoso Vamos legemar Para expulsar os filhos de sabotagem Parabéns A todos que acordam e lutam Parabéns A todos que lutam com a vida Parabéns Professor Parabéns Agricultor Parabéns 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 A todos que acordam E lutam Parabéns A todos que lutam com a vida Parabéns Professor Parabéns Parabéns Agricultor Parabéns A todos que acordam E lutam Parabéns A todos que lutam Com a vida Parabéns 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 Parabéns